Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje vai ser um programa muito interessante, estou com um grande amigo, daqui a pouco eu apresento. Mas olha, toca acordeon como ninguém e talvez um dos melhores produtores musicais cristãos que se existe hoje, um cara que conhece tudo de música. Então a gente vai falar um pouco sobre vida, sobre ministério, sobre música. E ele vai tocar sim, eu vou pedir uns hinos da harpa aqui que eu gosto também, para ele forrosar tudo aqui. Mas antes, deixa eu ir para a central de semeadores como o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, eu sei que você gosta um pouco do acordeon, você viu aqui um pouco do ensaio e o nosso telespectador vai gostar muito. A gente precisa muito ter esse tipo de conteúdo e alcançar mais pessoas no Brasil e fora do Brasil, em todos os países de fala portuguesa. Essa é uma das missões da rede Boas Novas. Mas para isso acontecer, o pessoal não... Já falei o nome daqui, né? O Lê não tem que tocar aqui e o pessoal tem que ligar para o telefone para tocar aí na central de semeadores, né? Isso aí, André. Dá o feedback, dá o retorno, né? De que realmente está gostando aí dessa programação, está sendo abençoado, edificado. E por falar em benção, André, olha isso aqui tudo é uma carta, tá André? Olha só, frente e verso aqui. Uma carta, hein? Em tempos de e-mail, WhatsApp, é muito bom dar uma carta, né? Que coisa interessante, legal, né? Foi enviado aí pelo César Soares dos Santos, Veracruz, Bahia, olha, interior da Bahia. Maravilha, uau! Está lá o César Soares assistindo a Boas Novas. E André, conta muitas bênçãos aqui nessa carta, tá bom? Inclusive, ele se refere também ao programa Orando com o Brasil, né? Grande abraço lá ao pastor Honório, o nosso diretor da Boas Novas em Belém do Pará. E aí eu vou encaminhar. Então, hoje aqui é só para o pessoal ficar sabendo que o César está participando com a gente, está sendo abençoado pela Boas Novas e a gente vai mandar essa carta para lá. E quem quiser saber o testemunho integral, né? O que foi as grandes bênçãos que o César recebeu através da programação da Boas Novas. Então, você vai poder acompanhar lá no programa Orando com o Brasil também, tá certo? E aí a gente vai aqui, está no programa Orando pelos Semeadores, ouvindo boa música também, né André? Uhum. E ainda aguardando o pessoal ligar para a gente, mandar um e-mail, mandar um zap. Nós estamos aqui aguardando o seu contato, ofertando aí nas contas bancárias também, tá certo? Vem semear, pessoal. Vem semear. Pastor Ronaldo, você tem algum pedido de música ou não? Eu sei que tu não fez três gols no fim de semana, mas pode pedir uma música aí. Pode, né? Uma bem agitada aí. Hã. O hino da arpa, você falou do hino da arpa, né? Manda uma. 212 lá, os guerreiros se preparam. Eu não sei de qual, qual é o 212? Então pronto, que é para agitar logo esse negócio. Quem sabe faz ao vivo. Então faz o seguinte, a gente vai cantar para vocês depois, tá bom, Pastor Ronaldo? Para todos os semeadores, obrigado pela participação, um abraço para todos os semeadores. Eu entreguei o nome dele, deixa eu apresentar e depois eu apresento de novo. Está aqui comigo o Lino Maia, um grande amigo. Daqui a pouco nós vamos bater papo aqui e falar do que Deus tem feito também na vida dele, tá bom? A gente volta já já, não sai daí. Olha, é um prazer muito grande e alegria receber, eu já apresentei ele aqui no último bloco, mas um grande músico, produtor musical, um grande amigo Lino Maia. Obrigado pela tua presença. André, alegria minha, meu irmão. Bom te ver. Saudade de você. Primeira vez aqui no programa para a gente bater um papo. É verdade. Antes era só para fazer música, agora vamos falar um pouco sobre a música. Obrigado também, meu irmão, pela sua presença. Alegria toda minha, sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui no Boas Novas. Tenho um carinho muito grande para o teu pai, para a tua família, por essa TV que tem sido um diferencial aqui. Obrigado, meu irmão. Eu sinto sempre um prazer quando sou convidado. E um instrumento desse, eu, pessoalmente, amo acordeão. Meu pai toca e tenta, né? Perto do meu ele tenta tocar, mas eu cresci convivendo com o acordeão, eu acho um instrumento lindo. E esse aqui, esse aqui é televisível mesmo. Esse é, esse. Acordeão é um instrumento muito específico, não é qualquer lugar que vende. Não, não. Não são, enfim, varia de quanto um acordeão simples. Aham. Eu quero começar. Lembra? A igreja tem muitos salos de flauta, tu compra aquela de plástico, de madeirinha, ruimzinha. É, é, é. Mas tem as caras. Um acordeão, mas um acordeão mais ou menos, ruimzinho, ele começa em que valor? Sim, um acordeão. E pode chegar a que valor? Um acordeão para você, assim, para você ter um instrumento bom para se tocar, um instrumento afinado, porque é muito difícil a afinação do acordeão também, desafina muito fácil e tal. Mas começa de dois mil reais, chega... Não é um instrumento barato, não. Não, mas chega a setenta mil. Mas só que quando se fala desses acordeões de cinquenta, sessenta mil, setenta mil, são os acordeões da década de sessenta, por exemplo, porque são instrumentos diferenciados, assim. Mas um instrumento... É, é, mas um instrumento top está em torno de trinta e cinco mil. Uau. De trinta a trinta e cinco mil reais é um instrumento top, assim. Tu é um grande produtor musical. Tu toca vários instrumentos. Todos. Tu toca bateria... Eu toco bateria, piano, baixo, guitarra, violão... Eu toco fogo no diabo também. Quando eu dava sanfone, ele vaza. Aleluia! E vai acontecer isso aqui agora. Eita! Mano, veio tudo junto. Qual instrumento veio primeiro? Na realidade, assim... E como é que entra acordeão na vida de uma pessoa? Ah, eu vou tocar acordeão ninguém? Cara, todo mundo começa... Ou violão é bateria. Porque violão, porque é o harmônico, e bateria porque tira onda. E bateria que pega as panelas, pega as panelas da família. E tira onda, né? Todo baterista de igreja tira onda. Toda a molecada, né? Ainda mais quando tá solteirinha, ele gosta de chamar a atenção das menininhas tocando bateria. Mas acordeão, como é que veio acordeão, cara? Na realidade, a música em si, propriamente dito, como qualquer outro talento, assim, especial, vem de Deus. É isso aí. Porque existe um músico fabricado, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa na vida, se ela tiver determinação... Isso aí, amigão. Então, qualquer pessoa... Determinação, disciplina... Determinação, disciplina, toca qualquer coisa, pode ser um médico, pode ser um... qualquer coisa. Mas existem aqueles que são chamados com um dom de Deus especial. Você vê, tem médicos e médicos, tem advogados e advogados, tem músicos e músicos, tem pastores e pastores. Perfeito, perfeito. Então, a gente analisa isso com a chamada de Deus ministerial ou o dom específico de Deus, qualquer coisa. Eu comecei a tocar com 4 anos de idade. Tocar o quê? Com 5 anos eu tocava sanfona. Pelo amor de Deus! Eu não vou falar... Vocês já tentaram tocar sanfona? Eu não vou falar... É difícil. Porque assim... Tá vendo um instrumento que eu... Eu toco um pouco... Tentei tocar um pouco... Toco um pouco de bateria, assim, arranho. Mas é a questão de... Isso aqui tá fazendo uma coisa... Coordenação motora. Isso aqui... Porque assim... Tu tem que tocar aqui, mas ao mesmo tempo tem a questão dos acordes aqui, mas... Que é o pior de tudo. Tem que ficar soprando ele. É o fole. Porque a sanfona tem um segredo. Tem o fole, tem a baixaria, tem a tecla e eu domino mesmo assim, né? Porque se você pegar... Se você... Às vezes um tecladista é que toca sanfona. Os acordes são os mesmos. Mas a sonoridade é diferente. Perfeito. Porque ele vai querer aplicar o que ele sabe no piano, no teclado. Ele vai aplicar, mas o som... Você sabe que o som não é aquele. É... É diferente. Agora... É. Um profissional olhando... Eu não vou falar o meu... Eu não vou falar quanto tempo, assim... Que idade eu tenho, né? Porque a gente tá ficando naquela questão da ida. Da idade avançada. Se você começou com 4? Com 4, 5? Não, com 5... Vezes... Vinte? Não, vezes não. Vamos somar. Eu tirei minha carteira de músico profissional com 9 anos de idade. É isso. Não, tu é aqueles prodígios mesmo. Aquele... Gêniozinho de música. Mas existe... Sabe que na música existe aquela coisa tipo de clínico geral? Você me perguntou quais instrumentos que eu toco. Eu toco muitos instrumentos. Mas o que eu domino é piano e sanfona. Por quê? São instrumentos que eu faço todo dia, que eu beijo toda hora aqui. Eu beijo uma coisa do clínico. Eu tenho clínico geral e tenho especialista. Ele conhece um pouco de tudo, mas ele tem que se especializar em alguma coisa. Então, a minha especialidade é acordeon e piano. E tu é um grande produtor musical. Muito... Já produziu... 139 CDs. 139 CDs. E continua. Tu tem um grande estúdio. Muita gente procura. Porque, de fato... E acho que é interessante para um produtor musical tocar instrumentos. Entender de música. Isso ajuda. Não é só uma questão de mexer nos equipamentos, na captação. O cara tem que entender de música. Lógico. Para saber para onde vem, para onde vai, não sei o quê. O que é que o acordeon é diferente de qualquer outro instrumento no sentido de te dar uma sensibilidade musical bacana? Tem isso? Porque, assim, talvez com o piano é um instrumento melódico e tudo, mas tem alguma coisa que ele te soma? Tem. Por exemplo, você quando ouve... O acordeon é um instrumento completo, como o piano. Então, às vezes as pessoas pensam... O acordeon é um instrumento para forró. Eu já gravei com 4x1. Já gravei com Paulo César Barucchi. Já gravei com banda de rock. Já gravei com blues. Já gravei jazz. Tudo no acordeon. Porque cada instrumento você tem que saber aplicá-lo em determinado... Mostra para mim um pouquinho de rock. Tem como tocar rock and roll com o acordeon, Leandro? Tem, lógico. Tudo tem. Tudo tem. Então... Vou puxar um pouquinho aqui jazz, blues... E cara, eu vou ter que puxar um corinho de fogo aqui para... Então, as pessoas pensam... Eu gravo... Teve uma experiência que eu estava gravando um disco da Cassiane há um tempo, há uns anos atrás. E aí, a gente estava no estúdio e tinha um arranjo que era para ser feito de guitarra drive. Assim, aquele solo especial. Aí, na época, o Jairinho e tal... Eu tinha gravado já umas três faixas naquele CD. E aí, eu sugeri para ele, poxa, porque que ao invés de você fazer esse solo de drive, que já tem muitos, deixa eu fazer um solo de sanfona no lugar da guitarra. Mas tu botou, tipo, som de pedaleira, essas coisas? Não. Eu usei um timbre da sanfona e fiz a onda de sanfona no lugar da guitarra. Mudou a concepção do arranjo, assim. E ficou muito bom. Deixa eu ver um pouquinho dessas... Como seriam essas misturas? Eu tenho uma música que eu faço com a banda ao vivo, que é... Parece um computador, assim, né? Um avião, o cara vai encher, ele mete um monte de botão. Tem essa aqui que tá no meu CD de... Acho que, sei lá, não vou falar também. Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lar e meu lar está muito além do sol Muito além do sol, muito além do sol Eu tenho um lar e meu lar está muito além do... E, cara, e aí... Rock'n'roll! Dança assenta, né? Aí você bota uma batera pra cima, uma guitarra, assim, bem legal. É rootsa, né? Não é rock'n'pop, rock não. É rock'n'roll mesmo de raiz. Rock'n'roll. Aí você bota uma guitarra, drive em cima com uma batera pesadona. Isso fica muito legal. Essa mistura, assim, de gêneros musicais, assim, é muito boa, né? Eu, como produtor musical, por exemplo, né? Você tem que estar, assim, pedindo a Deus... A minha base de criar arranjos é joelho. Qual? Eu produzo Pentecostal, produzo Adoração, produzo Igrejas, produzo Ministério de Jogos. Eu já produzi pra MK, Igreja Batista Barra do Ibuí, produzi mais umas três ou quatro igrejas. Produzi Pentecostal, quatro CDs da Rose, fiz produção. Maravilhosa. O Chile Carvalhais e o Grupo Kainon e tantos outros estilos, assim, musicais também. E você tem que ter, assim, debaixo da orientação de Deus, porque tudo tem que ensinar a unção de Deus. Eu vivo debaixo da unção de Deus, da dependência de Deus. Mas tudo você tem que ter aquele... Aquele jogo de cintura pra saber modernizar as coisas, pra saber colocar os violinos nos lugares certos, pra saber colocar... Então, isso... Eu não digo isso por mim, eu digo pra glória de Jesus que ele me capacita a cada dia. A gente tem que ir pra um break. Qual foi a música que o Fernando pediu? Ah, ele pediu 212 da arma. Vamos terminar esse primeiro lugar. Vamos terminar fazendo essa homenagem pro Ronaldo, pra você, meu amigo. Os guerreiros se preparam para grande luta. É dentro do capital, na frente de contas. É a deleita... Só vocês! Eu quero ver você! Todo mundo sabe! Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente nem encontrar Até que eu possa Ele agora... E aí, amor? Senhor, vai embora! É que nem de manhã, quando o cara sai... Só vocês! É, essa é a manhã, né? Só igreja! E vai logo pro coro, que é fácil... Só vocês aí, foi pra galera! São os anos de estrada, né cara? São os anos de estrada, né cara? Um ferrão maravilhoso, cara! Tô de volta com o Leandro Maia, já que ele tá com a sanfona... Essa sanfona, pra quem conhece, quem entende... Tem quantas sanfonas? Eu tenho quatro! Tem um apartamento já de função... Essa é a queridinha! Essa, quando viaja, tem que ser bagagem de mão, né? Não pode despachar não, né? Só assim! Eu já troquei de aeronave, porque eu viajei num avião pequeno e eles não me deixaram subir com ela e eu falei... Não, então eu não vou! Essa é... Tu dá nome? Ela tem nome, não? É missionária! Missionária! Vamos fazer um pouquinho da... Tu tem já uma carreira bem profícua, tu tem muitos CDs... Eu tenho... O meu último CD foi lançado pela Sony Music, que é um CD pentecostal assim, que tem Caminhando com o Varão, que é muito bom! Um pedacinho! Claro! Eu quero ver tudo agora! Passa no deserto caminhando com o Varão! Passa no deserto caminhando com o Varão! Passa no deserto caminhando com o Varão! Se quer ter vitória não vai ser de avião! Vai! Tem um clipe na Viva também no YouTube desse... É sensacional! Esse saiu pela Sony, tem muitos hinos, tem a participação da Rose Nascimento Comigo, Eliane Silva, Flávia Afonso... Tá uma benção! E eu tenho mais quatro CDs! Não são todos de forró, tem três de forró e dois misturados assim, né? Eu gosto de forró! Forró é bom demais! Forró é bom! Forró é bom! Eu gosto de tocar! Ah, tem... Tem um assim que chama-se Murmurador, que se quebra tudo! Com a duas quebra dá! Ah! Uh! 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 Tem muita coisa! A Glória desce nisso aí, meu irmão! É sério! Tira um pouquinho o seu fone! Quantos... Acho que tem que tirar aqui atrás! Me ajuda aqui, Felipe! Me ajuda! É que isso aqui é cheio dos acessórios! Ah, é um negócio! Pesa quantos quilos isso aí? 14 quilos! Então... No primeiro hino, né? Vai passando 30 quilos, 40 quilos no final! Qual foi... Tu lembra o máximo de tempo que já passou em pé tocando ela? Ah, duas horas! Duas horas! Ah, é duro! Aí tirou também! No outro dia tava andando... É! E tu é empolgado! Quem vê, tu é um cara que... Que entra na música! Então duas horas, não foi duas horas paradinho, sentadinho! Não! Eu suro mesmo de ter que trocar a roupa, às vezes, duas vezes assim! Porque eu suro demais! Deus tá te levando pra novos lugares! É verdade! Tu tá agora numa fase de transição... Novos planos, novos projetos... Voltou há pouco tempo da América, dos Estados Unidos... Quando o americano ouve isso aí, fica maluco lá, né? Pra ir... É muito interessante... O que que é isso? Qual o nome dessa rufadinha assim? Ah, sei lá! Abre e fecha, abre e fecha! É! Abre e fecha! Fogo puro! Tu toca lá, deve ser um... Eu tive na igreja presbiteriana tradicional, lá na Pensilvânia... Pentecostalizou tudo, então! É! E foi assim... O povo ficou doido, porque eles não estão acostumados com isso! Na igreja que eu tive, por exemplo, é na realidade... Essa igreja que nós alugamos lá... Que é uma congregação da igreja que eu estou ajudando nos Estados Unidos... Que é a Dança, Assembleia do Desenvolvimento Mundial... Em Columbus, Ohio... Pastor Marcelo Silva... Beijão no seu coração e todos os irmãos aí... Dos Estados Unidos, de Columbus aí... Então nós alugamos um templo da Presbiteriana Church... Ok! Um templo adicional com um piano de 12 mil dólares... Que amarra assim... Uma igreja estruturada, lindíssima igreja... Nós alugamos o templo para fazermos a nossa congregação lá assim... E aí a inauguração foi dia 5 de agosto... E eu toquei sanfona lá... Os americanos levantavam assim... Acreditavam... Como? Eu acho... É um instrumento... É um instrumento muito brasileirado... Eu não sei... Porque a gente já pensa... Sanfona pensa no forró... Porque de fato a sonoridade dela tem muito a ver... Mas fora do Brasil... Em que tipo de música sanfona se encaixa? Olha... Música francesa tem muito... Francesa tem muito... Portuguesa, francesa... Música hispana de uma forma geral... Até japonês tá tocando sanfona... Agora tem umas pessoas aí fora assim... Uns islandeses tocando... Acordeon assim... Alemães... Que tocam absurdamente... Acho que eles são tão doutrinados a estudar 10 horas por dia... Que não tem como acompanhar... Tem uns... Tem umas pessoas aí fora aí que tocam demais... No Brasil também tem N músicos... Acordeonistas... Muito bons... Muito bons... No Nordeste é característica assim... A criança... Antes de falar mamãe... Ele já tá tocando sanfona... Então... Quando se fala em sanfoneiro do Nordeste... Por exemplo... É difícil encontrar um que não seja bom... De fato... Tá muito ligado mesmo... A música popular brasileira... Nordestina... Nordestina... Gaúcho usa muito... Só que o estilo do gaúcho... Usa muito maneirão... É verdade... O estilo que o gaúcho toca... Por exemplo... É diferente... Eu não consigo fazer nunca isso com 15 quilos... Ele já... Nunca... 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 Aí o gaúcho toca muito o tal do vaneirão... Que é a pegada do vaneirão... Mais ou menos essa aqui... É... É... Eu tenho gaúcho... Sensacional... É... 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 Aí no nordeste é diferente, tem muito baião. Baião, então... Aí tem o shot também. É, o shotzinho que tem triângulo. Botou um triângulo também nessa moça bomba aí, mas tem alguma coisa. Não traz, não. Se o meu pai tivesse aqui, meu irmão, tu ia ficar mais que duas horas com esse negócio. Eu não sei, eu já vim com o programa do teu pai assim, mas eu já quis colocar uma sanfona também pra ele assim. Ele, não, 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 vai sempre se esquivando. Não, porque depois desse esquema aí é difícil. Deixa eu mostrar aí. Enquanto a gente fala também, algumas fotos do Leno, ele tem um grande estúdio aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio, é. No Rio, onde ele produz muito. Inclusive, eu acho que durante o programa nós estamos colocando os contatos pra você que quer produzir. Eu tenho um sonho de ter um CD bem feito, com um bom produtor, com um cara profissional que já fez para os melhores. Tenho um contato também do Leno aí, eu acho, passando na sua tela com o e-mail. Mas bota as fotos pra gente um pouquinho, pra gente ver. Isso aí tu gravando metais. Ah, olha que legal. Isso aí é a metaleira gravando comigo num disco, não sei de quem. Ali tem... Mais de quantos, quantos discos já gravaram? Mais de 140? 139 CDs que eu já entreguei, 22 anos. Isso aí eu tenho o Reinaldo Seabra ali, o Josué Trompete, Ronaldo Avelar, a metaleira que grava muito comigo lá. Tem mais fotos aí? Jane Magalhães, uma das melhores back vocals do Brasil. A Jane, a Cleide e eu no fundo, a gente fazendo back também de um disco aí, que eu não sei. Ah, essa aí é a produtora da Graça Music, com a Lilia Azevedo, a gente fazendo alguma coisa ali no estúdio também. Acho que CD da Dina Santos, que foi o CD que eu produzi para a Graça Music no ano passado. Legal. Canta, mesa, é um ambiente onde você se sente à vontade mesmo, né, meu amigo? Eu passo 14, 16 horas dentro do estúdio. É um pouco que nem vida de televisão também, a gente sai aqui, a gente entra de manhã quando sai... Tá chovendo, tá sol, você não sabe se choveu. A gente nem sabe o que tá acontecendo lá fora, não sabe. É um pouco assim, é uma caverninha que você se coloca lá dentro. E muitas das vezes, assim, a minha esposa também compõe muito comigo, a gente tem mais de 200 músicas gravadas. A música da Rose, por exemplo, no silêncio ele prova a tua fé, no silêncio... Essa música é minha e da minha esposa e tantas outras gravadas assim. Às vezes eu saio do estúdio, vou pra cima, aí quando eu tomo meu banho assim, debaixo do verde, Deus me dá arranjo. Aí eu já cansei de falar com a minha esposa, neném, eu tenho que descer, aí eu digo que vou fazer arranjo. É, o estúdio é perto, mas é complicado isso, porque às vezes tá dormindo, daqui a pouco cadê a lixa? É bom e é ruim. Ela já acordou alguma vez, pensando que tava lá na cama, quando já... N, V, são 25 anos de casado, então... E 147 produções, é, eu acho que tem poucas noites que ele passou com a esposa do N. Não, não, não. Como é que tá o inglês? Vocês conhecem o inglês? Eu falo inglês very well. É o inglês em libras. Como é que tá o inglês? Mas aí, eu me viro bem, assim, sabe, aquela coisa de se virar bem? Mas, pô, faz aqui, não sei o que. E o interessante também, que a igreja que a gente tá lá, é, eu fui na realidade pros Estados Unidos, eu e minha esposa fomos em fevereiro, ficamos lá cinco meses, quase seis meses, com a intenção de ajudar essa igreja, e aí Deus mudou a trajetória todinha da nossa vida ali. Que legal, amigo. A igreja se transformou na Dança, a Assembleia de Desenvolvimento Mundial. Nós estamos com três trabalhos, abrindo o terceiro trabalho nos Estados Unidos. E eu tô indo agora, o programa acho que vai passar depois da minha ida, mas eu tô indo agora dia 28 pra GQE, na Bahia. Nós já abrimos o trabalho missionário. Depois do culto, a gente serve alimentação pro povo. Tem gente lá que tem duas alimentações por dia. Uma delas é em casa, a outra é depois do culto que a gente tá fazendo. Então, a gente tá indo pra lá pra organizar o trabalho todo de uma forma geral, e a gente tá crescendo com essa visão de ganhar almas e de ajudar, estender a mão pro necessitado. Então, isso é maravilhoso. A igreja tá crescendo bastante lá na... Quando a gente fala em obra missionária nos Estados Unidos, às vezes as pessoas pensam... Você sabe, você não sai dos Estados Unidos também. As pessoas pensam assim, ah, nos Estados Unidos é pompa, é tudo. Irmãos, vocês não têm... É uma relação. Vocês não têm noção da opressão que é nos Estados Unidos. A dificuldade que é pra fazer. Eles vivem com o que chamam hoje de pós-cristianismo, de fato, né? Então, é muito difícil e é muita relação você ser... Passou ainda mais estrangeiro. E nos Estados Unidos não é algo simples. Eles têm toda uma questão de... Isso. Um americano ir pra igreja de outras pessoas brasileiras, tudo é muito complicado. Mas Deus tem abençoado muito. A gente tá com americanos frequentando a nossa igreja, hispanos frequentando a nossa igreja. Então, pro ano que vem, a gente vai já ter cultos em inglês, espanho... Tu já toca em inglês? Já toca em inglês. Fala em inglês. Fala em inglês. É língua estranha isso aí, fala. É língua estranha. Amigão, obrigado pela tua presença. Ah, puxa vida. Eu vou pedir só depois desse aperto pra tu puxar aí e a gente terminar... Ah, top. Terminar. Que pena que passa tão rápido. Assim, canelinha de fogo mesmo. Um negócio daquele violento. Agradeço muito, tá, meu amigão? Um abraço pra você, pra tua família. Amém, amém. E mesmo estando lá fora, o estúdio, meu funcionário, tá trabalhando, gente. Porque com a internet no mundo todo, hoje você tem link, você faz videoconferência, grava. Tudo acontece normalmente, tá? Então não é porque eu vou pros Estados Unidos que o estúdio para. Os números estão aparecendo aí na sua tela, tá bom? Tá aí o telefone, depois o e-mail. E vai ter esse tipo de qualidade na sua produção. Isso que é poder, isso que é glória, não conheço outro Deus nosso, o Deus é tremendo, é o Deus da vitória. Isso que é poder, isso que é glória, não conheço outro Deus nosso, o Deus é tremendo, é o Deus da vitória. O Senhor está aqui nesse lugar, quando Ele chega nada fica como está. Se Ele entra, tudo tem que ser mudado, transformado e preparado para Ele trabalhar. Não tem pecado que resista ao seu poder, o fogo queima e purifica o viver. A doença sai, o inimigo cai, e todo o inferno vai ter que correr. Porque isso que é poder, isso que é de glória, não conheço outro Deus nosso, o Deus é tremendo, é o Deus da vitória. Oi, André! Isso que é poder.